Você tem que dar, tem que dar, que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta, eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu diz e o amor não tem fim Eu lhe mando outra, explicando Tintim por Tintim Olá, bom dia, seja bem-vindo, esse é o Tintim por Tintim aqui da TV Claré Hoje, quinta-feira, muita coisa legal pra você que acompanha a gente até meio de trinta, tá bom? Começo aqui apresentando uma artesã nova que tá com a gente, a Jane Falei pra vocês que tem muitas artesãs aqui em Rio Claro, gente, sempre novidade Obrigada, prazer em conhecê-la Eu que agradeço pela sua oportunidade A Jane vai ensinar a gente a fazer, olha só, que coisa mais linda Essas rosas, que você pode aplicar aí de diversas formas, né? Diversas formas, você pode fazer um porta guardanapo, agora pro dia dos namorados Essa que você tá usando, né? Pode fazer essa tiara, né? Que é essa que eu tô usando aqui no meu cabelo Que eu tingi ela, fui de uma forma diferente, né? Dá pra fazer toalha de lavabo, caminho de mesa Esse caminho de mesa, né? Eu tô na frente aqui, gente, mas olha, vou mudar de lugar pra o pessoal mostrar Olha esse caminho de mesa, dá pra fazer Cada coisa linda que tem aqui Toalhas de rosto, assim, na cesta, né? Que fica diferente, né? Na cesta, ele fica de outra forma, né? Não dá vontade quase nem de usar, Jane É verdade Não é? Mas a gente usa, viu? Eu uso Eu gosto de coisa bonita no meu banheiro Eu coloco Eu também, não guardo nada, não Não, tem que usar, né? E depois pra lavar? Pra lavar, você pode lavar na mão com cuidado Mas eu já põe, assim, quando faz bastante tempo que a gente, né, tá usando Eu ponho na máquina e não faz nada, não, viu? Não desmancha? Não, desmancha, é muito bem acabado No delicado Depois que você usa bastante, que já enjoou, pra máquina E não estraga Aí você vai continuar enjoando dela porque ela não estraga, né? Não estraga, né? Pode pôr, eu garanto o meu serviço Muito obrigada por você ter vindo aqui Obrigada a eu Então fica de boi que agradeço Que você vai aprender a fazer Eu também tô louca pra aprender isso aqui Porque eu achei super 10 a ideia do pote e guardanapo também, né? E hoje, olha, quem tá aqui com a gente é a Tânia A Tânia já participou do Tintim Mas como entrevistada, né? Como reportagem Hoje ela tá aqui pessoalmente E vai falar pra gente dos corsês A Alessandra já tascou um ali, né? Você percebeu, pode? Eu tô aqui Muitas meninas usando corsê, Tânia Sim, acho que ele tá voltando aí, né? Com uma certa força agora Ainda bem, né? Eu também Tânia faz os corsês, viu gente? É confeccionado um por um ali Sob medida pra você Olha aqui A Lê que tem um corpinho aí Ah, olha Gente, mas olha Essa cinturinha aqui agora eu quero pra mim Eu tô no preto Fica atrás de mim, Celso Que aí vai aparecer melhor Gente, eu tô feliz da vida com essa cintura Vem a casa Vem a pra cá Vem a pra cá Aqui Olha, olha Olha isso Só olhar, já foi lá e já pegou um pra pôr Nossa E isso porque ela trouxe aqui Não, ele tá super E não foi feito pra você, né? Não foi feito pra mim Mas eu acho que ele nasceu pra mim Olha lá Olha a cinturinha de pilão Cinturinha de pilão Não, gente Isso aqui acho que toda mulher tem que ter um, gente Você tem que contar aqui pra gente Como que faz Muito lindo Modelar Tá difícil competir com o corsê aqui, hein? Não, ela faz um masculino Tem, né? Só mostrar ele Olha, tem também Tô brincando Não, mas é lindo, você vai gostar Eu também achei O corsê masculino, achei que ficou lindo, lindo, lindo E dá uma postura, né? Dá Ah, não Eu senti que na hora eu ia me arrumar nada Só de ver colocar nela, já comecei a dar falta de ar aqui Ficou meio dom rolando Fica assim Super Fica da Ana Que bonito Mexe até com a fantasia da mulherada Meu Deus Fica pra lá Fica pra lá Voltando Hoje é quinta-feira ainda, né? Isso quinta, né? Dá alegre É verdade É verdade Bom, gente Falando de cozinha, que aqui é onde a gente tá? Isso Volta aqui Celso que vai cozinhar hoje? Bom, hoje eu vou fazer um cupcake de carne moída Como assim, Celso? Ou vulcãozinho, né? Cupcake? É Um cupcake mesmo de carne moída Com bacon em volta Recheado de queijo No forno É maravilhoso Olha que delícia Ai, ai Até uma sugestão do jantarzinho do dia dos namorados Também Faz o creme brulê que você fez ontem O creme brulê Porque, ó Sair pra jantar no dia dos namorados Essas datas festivas É quase um desafio, né? É verdade Olha, é complicado Não é que não é Exatamente Ou se se programa bem Já reserva Se você for querer Ah, não programei nada Não é só você que tá tendo essa ideia Todo mundo vai querer Todo mundo tem essa ideia É isso mesmo Faz em casa, ó Faz esse daqui Que o creme brulê Que a Alessandra deu ontem Não é? Perfeito Muito bem Posso lá falar de corset? Pode Eu só vou ficar de olho aqui Pois bem, gente A Alê já tá ali Se sentindo Com cinturinha de pilão Verdade E eu vou perguntar Tudo aqui sobre o corset Tudo bom, Tânia? Obrigada por você vir com a gente Primeira pergunta Que, né? O pessoal Outro dia mandaram mensagem aqui pra mim Ah, vocês só estão mostrando Vestidos pra modelos E as gordinhas? Ó Tô aqui Representa a categoria, tá? Tô linda Representa bem a categoria Né, gente? Então, faço pergunta das plus Só magrinha pode usar corset? De jeito nenhum Toda mulher pode usar corset Tenho clientes plus size, inclusive Que gostam E ele tá sendo usado pra quê hoje? Como mais uma peça de vestuário? Como moda, tendência? Ou pra conseguir voltar a ter aquela cinturinha? É, ele voltou Acho que mais ou menos nos anos 80 Apareceu por baixo Aliás, por cima da roupa, né? E vem sendo usado como um acessório de moda mesmo Um vestuário Uso fashion, a gente fala, né? O tie lacing Ele voltou a ser olhado agora Tem... Não sei Não vou arriscar quanto tempo Mas eu vejo a quantidade de corset maker Que cresceu no Brasil Entendeu? Meninas que fazem corset O interesse pela cintura fina Vem aparecendo cada vez mais O tie lacing, o que que é? É você afinar a cintura com o uso do corset Constante, né? É um período longo de tempo E muitas horas seguidas Mas ele vem sendo usado pelas duas formas Eu tenho feito atualmente mais corsets pra uso fashion Inclusive, recentemente eu fiz uma noiva Então, noiva, madrinhas de casamento E... Pra você usar onde você quiser Ela, inclusive, ali, né? Olha lá, na cozinha, né? Super casual Na cozinha, é É, porque você não pode estar usando Não, e assim Além de mudar o corpo da mulher E favorecer qualquer biotipo, né? Porque as mulheres também plus size Com a cinturinha marcada Gente, fala Que mulher que não fica com um corpo bacana Eu gosto Eu acho interessante a confiança Eu tinha uma cinturinha bem boa Mas aí a gratidez me fez Falar assim, tchau Então Mas é assim mesmo, olha O corpo da gente vai mudando Eu vou dar um jeito Botar um corset Vou andar de corset o tempo todo Aqui por baixo Por cima da roupa Aí eu volto a ter minha cinturinha de pilão Volta, com certeza Mas precisa de uma série de cuidados pra isso, né? É, né? Não é só usar Pra você Pra gente pensar no corset Pra que as meninas estão fazendo agora Pra conseguir afinar a cintura Tem alguma questão Que precisa estar atenta A questão médica Simplesmente vou lá Escolho o que eu gosto E ponho E tá tudo certo Como é que funciona? Sim, tem que ter um acompanhamento médico Não é pra todo mundo, tá? Tem gente Tem pessoas com um tipo de problema de coluna Que não podem usar Quem vai falar isso é o ortopedista É... Problema de circulação Também quem vai falar isso é o médico Se pode usar ou não Problema de estômago Gastrite Esse tipo de coisa também Isso aí tudo Quem vai falar Se pode usar ou não é o médico Inclusive problema de pedra no rim Pedra na vesícula Então tem uma série de exames Que precisa ser feito Antes de chegar e colocar o corset E começar a usar, né? Pra pensar A cinturar A cintura Porque aí Eu vou usar fashion Tem aqui um, ó Super bonitinho Que eu vou mostrar depois Não quero desmontar ele, Tânia Ah, pode pegar Fica à vontade Ó, tá vendo? Inclusive ele já é um bojo Tomara que caia E não já nem põe nada por baixo, né? Não, isso aí é um overbust com bojo Que a gente fala, né? Não precisa É fashion Sim Vou colocar com jeans Com saia Com bermuda Com shorts O que quiser, né? Fica lindo E vou sair Beleza Ficou aqui quanto? Umas três, quatro horas com ele E depois eu tiro Sim, pra uso fashion não tem problema nenhum O uso fashion todo mundo pode usar É mais o tie lacing mesmo Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? E esse tie lacing que você está me falando É diferente desse daqui? Ou é o mesmo corset? Não Isso aqui é um corset overbust Eu estou vestindo um waist cincher Que é um corset que foca mais na cintura Ela está vestindo um underbust O tie lacing é o nome da prática dado De afinar a cintura com o uso do corset Esse corset não é adequado Corsets adequados pra tie lacing precisam ser Ou underbust ou waist cincher, né? Corsets que ficam abaixo do busto E não que cobrem o busto Entendi, então aí é um específico E esse aqui, por exemplo, eu posso usar Quatro, cinco, seis horas sem problema nenhum Pode, tranquilamente Eu não aconselho fazer o tie lacing com ele Mas usar numa festa sem problema nenhum É porque o tie lacing vai apertando, né? Cada vez mais um pouquinho, é isso, né? Isso, isso aí não é nenhuma peça confortável Pra você ficar todos os dias, né? Tá, vai moldando Vai moldando E esse tie lacing vai apertando, apertando, apertando Até... 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 Chegar onde a pessoa quer também, né? É, eu costumo falar pra pessoa ter cautela, tá? Vai com cuidado Conheça seu corpo, entendeu? Não queira dar uma meta É... Você vai falar assim Eu quero ficar com um tanto de cintura Mas a estrutura do teu corpo não aguenta aquela cintura É, é a mesma coisa falar que eu Eu vou no meu plus size e quero ficar com 45 de cintura Nossa, não Não tem como Dá, né, gente? Dá pra diminuir, quero diminuir 4 centímetros Ah, tô lá com a cintura, não sei Isso, eu acho que... Tô chutando, até que nem sei qual é a medida, tá? Vou passar pro 70 Quer dizer, tá uma realidade próxima, uma coisa escandível, né? Com certeza É, não dá, né, gente? É, tem que... Eu acho que o mais importante é conhecer o corpo, né? Sim, com certeza Ter paciência também Não é querer colocar e falar assim Vou ficar com a cintura fina amanhã Não, você vai sentir dor depois por causa disso Tem que ir apertando devagar, né? Começar devagar Muito bem, gente Nós vamos continuar com o nosso papo sobre corset Super legal Falar dessa tendência Vamos ver fotos, né? No fashion do corset Como dá pra usar de noiva Como madrinha e tudo mais Tem um... Você trouxe uma amiga, né? Que tá usando corset também, né? Trouxe ela um look bem casual Olha que legal Esse aqui é bem grudão, né? Como é que funciona esse? Esse aí é um corset dress Ele é um vestido corset, né? Olha, olha Você ia gostar desse também, bem Olha esse aí Bem ousado, né? Lindo, lindo As costas ficam maravilhosas Porque ele tem amarração até o final Nossa, muito legal E você que faz, né? Eu que faço Pois é, depois a gente vai... Eu vou mostrar depois No detalhe, gente Agora eu vou só... Tô só xeritando aqui também Igual você Ó, tá vendo? É um vestido, ó Esse aí tem aquelas barbatanas dentro assim ou não? Sim, são barbatanas de aço inox, né? De aço? Ah, de aço Olha, ele quase fica em pé sozinho São barbatanas flexíveis, tá, gente? Então todo o corset... Toda a volta do corset Ela tem essa barbatana flexível aqui, né? Ela é durinha, mas não é rígida, né? Você não vai conseguir... As rígidas estão na frente e nas costas pra dar sustentação, né? Ao longo do corset são barbatanas de aço flexível E aí pra passar na porta do banco? Não passa Vai achar que você tá levando uma arma aqui na cintura? Não, nem no banco, nem no avião, não passa, não passa Então... No aeroporto também não rola Tira, deixa o corset guardado e vai... Vai de boa, tá bom? A gente vai fazer um intervalo rapidinho na volta Vamos começar aqui a fazer esse vulcão, né? Cupcake Cupcake De carne moída Eu como não sou vegetariana, já tô com água na boca, né, gente? E vamos experimentar também Vamos começar nosso artesanato de hoje com a Jane Que tá estreando com a gente também É um minutinho e a gente volta já Tintim por tintim de volta E eu tô aqui já como um ratinho do lado do queijo Queijo pode, Poliana Sacanagem, hein, Celso? Não pode? Pode Ó o cheirinho Pode Ai, gente, a pessoa é doida por queijo, mas tudo bem Vamos aprender a fazer, então? Ele derretidinho Como é que é muito trabalhoso? Não, é simples demais e é gostoso demais É muito bom Ingredientes também básicos, né? Basicão, legal Então, anota aí os ingredientes Cupcake de carne moída com bacon Ingredientes 500 gramas de carne moída, patinho ou paleta 1 ovo 400 gramas de bacon em tiras Molho de pimenta 2 colheres de sopa de farinha de rosca 1 colher rasa de farinha de trigo 1 copo de requeijão cremoso ou cream cheese 200 gramas de mussarela ralada 200 gramas de parmesão ralado E sal Muito bem Se você perdeu alguns dos ingredientes Lembra que depois está tudo lá na nossa página TVClaré.com Ah, deixa eu só dar uma dica Além das receitas, do artesanato Dos materiais que a gente coloca como notícia no site Tem um programa na íntegra Sim Que está também todos Desde o primeiro Já são três meses de programa, hein, gente? Todos os programas estão na íntegra No nosso site Lá no TVClaré Play Só que eles não ficam todos na página Na primeira página Então você tem que clicar ali no cantinho Você roda, roda pra baixo Onde tem lá os vídeos Tem ali, ó Um botãozinho à sua direita Mais vídeos Clica ali Aparece o nome de todos os programas O Rio Claro Notícias O Conexão Santo Rosário O Tintim O Tintim O logo, né? O logo e escrito no amigo Clica ali Tchanã Todos os programas Tudo, tudo Um baixinho do outro ali Por ordem cronológica Do primeiro O último que você vai ver Que está lá embaixo É o primeiro programa E o primeiro mais recente, tá bom? Funciona mesmo O mais velho Pro mais novo Isso Todos, tá bom? Só clicar e assistir Muita gente que não consegue O horário não é bom pra assistir À noite Quer dizer, dia seguinte Fala, amanhã eu tô te assistindo Aí o pessoal vai lá e assiste No site mesmo Nem visto Por favor, tá bom? Vai lá e se você assistindo Se inscreve no canal TV Clarão No YouTube Vai lá e dá um joinha Isso Tá? Vamos lá? Vamos lá Bom, carne moída Fui lá no mercado de qualidade O Álvaro do Açougue lá Falei Ó, Álvaro, qual a carne Carne boa e que tá legal Pra moer Magra, né? Patinho Falei lá, paleta tá legal Então moia a paleta pra mim Então eu peguei paleta Que dá um molho a bolognese Isso Sabor, né? Legal A paleta é muito legal pra isso A Tânia olha pra mim Que aquela cara Que a Tânia é vegetariana, né? Então ela fala Não fica boa Ela falou que é quase Mas hoje então Ela vai ficar do lado Não, mas carne você não come, né? Você come queijo? O que você come? Como, como com queijo Eu não sou vegana Na verdade Eu não sou vegetariana mesmo Porque eu como peixe, né? Só tira um pouquinho Uma vez por semana pelo menos Eu como peixe Da proteína vermelha, né? Então vai Hoje come Então vamos lá Vamos lá Bom, aqui a carne Eu não vou temperar muito Porque eu já tenho bacon e queijo Então dá uma temperada Só um salzinho Basicamente Suave, né? Um salzinho aqui Na carne Tá? Vou colocar um pouquinho De molho de pimenta Pra dar um Um tchan Uma esquentada Uma esquentadinha Um pouco, né? Que você não gosta muito, né? Poliano Eu gosto sentir o gosto das coisas Não gosto sentir o gosto não Não rouba também, né? A tempera eu gosto Mas a pimenta E esse é que você tá pondo agora? Isso aqui é farinha de rosca Só pra gente pegar E dar uma liga aí, né? Uma liga na carne aqui, né? Ó, gente Dá licença na mão Até que a gente tem o álcool aqui, viu, gente? Sempre tá limpo Não tem problema nenhum E o outro em casa Como é que você cozinha em casa? Né? É, o pessoal fala às vezes Ah, é porque tem que usar luva Gente, eu assisto todos os programas de culinária Que estão disponíveis na TV fechada Ninguém usa luva Acho que eu vi um na minha vida só E sabe que Só tem um no canal aberto que usa luva É Exatamente Só É verdade Bom, mas aí vai de gosto também, tá? Mas eu mesmo Eu não uso Você usa, Celso? Não, então Você usa uma? Não, não E nem no... Às vezes fazia lá na TV Gazeta também No começo nós usávamos luva E depois a direção falou Não, porque o pessoal não usa em casa Então vamos tirar a luva Você usa, Jane, luva em casa? Usa luva pra cozinhar? Não, não uso E você, Tani? Imagina Então Esse dia tem um canal aí Fechado E um cara famoso Ele recebeu uma crítica lá Você cozinha tudo de roupa normal Falou Gente, para Como é que você cozinha em casa? Falou Como você falou Eu cozinho assim em casa E no programa eu quero cozinhar Como se eu estivesse na minha casa Na casa de vocês e tal Então é isso aí É Exatamente Lava bem a mão Passa um... Fazer um personal É verdade Você tá com a unha comprida Unha na luva Não, tem que ir Se eu cortei o dedo aqui Tem que tomar cuidado É Normal Tem que tomar um cuidado Mas ninguém usa luva, não Bom, a carne tá pronta aqui Temperou Temperou O recheio é o parmesão e a mussarela Já misturei aqui Tá Vamos colocar um ovinho aqui Só pra dar uma liga Uma liga Eu achei que esse ovinho é da carne Ele vai no recheio Não, vai no recheio mesmo Aqui é só um pouquinho de farinha de trigo também Pra dar uma liguinha aqui Pra gente poder montar gostoso Depois aqui, né Igual aquele que você fez no pãozinho, né É, parecido com aquele pão indiano lá, né É, verdade Fez uma massinha de queijo Nossa, aquele pão indiano lá rendeu Aquele pão Teve gente que veio falar Que pão delicioso Fiz em casa Tira foto, gente Manda pra gente Não esquece não Antes de comer tudo Antes de comer tudo Pode tirar foto assim A Edi Pando A Edi, né Ela fez o bolo camaféu Ela fez o bolo camaféu, gente Verdade Aí ela falou Ai, não ficou tão bonito Ficou lindo Eu vou mandar pra Ingrid Pra ela tá mostrando aqui Os dotes culinários também Que na artesanata Na artesanata ela arrasa, né Ó E aí? O recheio pronto A carne temperada Vai pegar e fazer bolinhas A Alessandra vai me ajudar aqui Vamos fazer umas bolinhas aí, Alessandra Vamos fazer então Uma bolinha De umas 80 gramas Se você quiser fazer de 100 gramas Se você quiser fazer menor Depende Mas o legal é fazer um pouquinho Grande também Pra poder caber o recheio Né? Senão não vai ficar legal A bolinha é o seguinte, gente Você sabe que É legal você fazer assim Na mão Né? Ou numa tábua e tal Pra você tirar o ar da carne Aqui, né Porque ela fica aerada Quando você vai mexendo Então você tira o ar assim Pra fazer hambúrguer O pessoal faz muito isso também, né Ah, pra tirar o ar, né Aí você faz a bolinha Aí antes de você moldar Você já vem com bacon E envolve ela Coisa ruim, né mulher? Nossa, gente Eu tô rindo aqui, gente É só coisa ruim Meu Deus do céu Vamos lá Olha Tá na frente Tá na frente Envolou Envolveu Ela com o bacon Olha que gracinha Aí sim você vai moldar Fazer o quê? O nosso cupcake aqui, ó Salgado Ó Aí você vai ficar Por quê? Quantos eu vou ter direito de comer? O almoço, hein? O almoço Isso é uma saladinha Quantos eu vou ter direito de comer? Esse bacon aqui, ó Especial lá Fatiou na hora No mercado de qualidade Meu, sensacional esse bacon Pode ser que ele de caixinha Mas esse aqui é mais legal Mais É, eu acho que ele fica mais inteirinho também Tem mais carne, né? É verdade Ó, tá pronto aqui o nosso cupcake de carne, tá? Hum, Céus Cara boa Pra gente rechear Esse aqui é o bacon Precisa colocar um palitinho pra segurar? Não, imagina Esse aqui ele fica grudadinho Fica grudadinho, né? Aí aqui é o seguinte, Poliana Vamos fazer um já Que depois a gente vai fazer uma produção em série Isso Nossa, como é que monta Então eu vou deixar até o meu aqui Depois eu... Na verdade eu recheio Né? Mas é que isso aqui fica muito bom O que que eu faço aqui Nessa cavidade aqui do cupcake? Colocar um pouquinho de... Tá dando pra pegar aí, né, Vini? Um pouquinho de... De requeijão lá embaixo Crentiz? É, crentiz ou requeijão Esse aqui eu comprei aquele de bisnaga mesmo Mais durinho, né? Vai pegar um pouco do recheio de queijo Vamos rechear aqui Olha que ruim, não? Olha que bonito isso, hein? E aí você dá uma selada Com o nosso requeijão de novo aqui Vai ficar bom, Poliana? Não, né? Nossa Vai ficar ótimo Ó Agora tá prontinho o nosso cupcake Pra poder ir pra forma Com a forma untada Com a forma untada com azeite, ó Com azeite Tá seladinho aqui Isso aqui vai derreter Vai ficar tostadinho o bacon Quero nem ver E põe na forma pra gente poder ir pro forno Que já tá lá pré-aquecido Pra 180 graus Nossa, que delícia A hora que tiver toda produção Em sério, você me chama pra mostrar Pra levar pro forno Eu vou lá na Rezanato, então Porque senão eu vou ficar aqui Eu vou comer todo o queijo Agora não pode comer mais Porque tem ovo cru Porque ovo cru eu não como, né? A gente como ovo, mas cru também não, né? Cru também não, né? Nem carne crua também não rola Só peixinho Bom Vamos ver então os materiais, gente? Pra gente começar a fazer nossas flores É difícil fazer, Jane? Não, não é difícil É fácil Mesmo pra quem não tem Mesmo pra quem Nunca trabalhou com artesanato? Só de ver eu fazer aqui já consegue fazer Muito bem Então anota os materiais Pra gente aprender a fazer essa rosa com fita Flores em fitas Materiais Uma toalha de rosto Quatro metros de fita de cetim número nove Um metro de fita de cetim verde número nove Cinquenta centímetros de fita verde escuro número doze Dois metros e meio de fita de cetim número um Linha de costura Agulha de mão número sete Agulha de fita número dezesseis Isqueiro E tesoura Muito bem Muito bem Esses são os materiais Lembrando que depois a gente coloca no nosso site Se você perder alguma coisa, tá? Mais importante é você aprender a fazer Depois você pega os materiais, né? Vamos lá? Vamos lá Primeiro, ó Você vai ter que ter esse botão Que é um botão de encapar É... Vende, sim É... Sem capa Qualquer marinho É Aí você pega Deixa eu mostrar aqui Põe aqui na minha mão Esse é o botão Esse é o número vinte e oito Tá vendo, gente? É um botão que ele é de metalzinho Mas sem cor pra você passar um tecido, né? É Quando você vai fazer uma blusa que é o botão da mesma tecido É, porque pra recortar boleado Porque como ele é curvadinho assim, ó A pétala fica boleada É só pra usar de molde É só em molde Ah, só pra molde, gente É, vai ser o molde pra mim recortar as pétalas Muito bem Então, número vinte e oito Número vinte e oito Muito bem, vamos lá Daí, ó Eu coloco Na fita Na fita aqui, ó Ele por baixo da fita E esse por cima Como se eu estivesse encapando mesmo Isso Assim, ó Prender, ó Tem que prender Deixar preso Né, ó Segura, se você quiser Aqui Ó, presinho, tá vendo? Botão por fora E aqui E aí a gente corta Isso Aí eu pego a tesoura Eu recorto Ó Tira todo o excesso Tiro todo o excesso Recorto bem certinho Dá pra fazer com a fita 12 também Daí você pega botão maior Né, com a fita 12 Dá pra fazer com tecido de cetim Uhum Aí, queima Queima Toda a bordinha Antes de tirar daqui Porque aí ela fica mais boleadinha Uhum Se você tira daqui e queima Ela não fica tão boleada Essa tem que dar Passar esse isqueiro na volta Pra segurar Pra não desfiar Pra não desfiar Porque a fita Ela desfia Agora, ó Olha, gente Já ficou o formatinho É Fica a pétala Ela fica boleada E não desfia mais Por causa do isqueiro Não tem isqueiro Pode passar na vela Pode passar na vela Isso também Pode também Isso que eu ia falar também Bem lembrado Ó, boleadinha A folhinha já Quantas eu vou fazer dessa? É, vai usar Pra essa rosa aqui, ó Foi 22 pétalas Então tem que cortar 22 vezes 22 vezes Processo de produção E eu tô vendo aqui Que você cortou também As... É a sépala Na fita verde A fita verde Eu corto essa... Esse molde aqui Que tá lá na lista de materiais Ó Esse você que desenvolveu? Você copiou de algum lugar? Alguém te passou esse molde? Esse molde Eu desenhei ele Porque isso aqui foi da... Como fala? Aqueles trabalhos de EVA Sei Que eu fiz Isso aqui a gente usa muito Pra fazer aquelas flores de EVA E eu queria que o meu trabalho Ficasse assim mais natural Os botões assim, ó Ah, entendi Aí eu coloquei isso pra fita Eu fiz esse molde Mas eu copiei do EVA Entendi Esse é um molde da sépala Do botão da rosa Olha, eu vou até virar aqui É, vira assim Isso Tá? Porque a gente vai cortar E ele vai ficar assim, ó É Mas aí... Tem que passar o isqueiro Recorta, passa o isqueiro Ó, vou mostrar assim Senão a gente não consegue ver, tá? E ele vai ficar assim, cortadinho Isso Só que daí Em casa Você fala Mas como que eu vou fazer? Então eu vou tirar uma foto Depois desse molde Você vai lá no site Imprime Recorta no papel, tá? E depois põe num papel Num material mais permanente Que não peca, né? Isso Papel é molinho Pode ser que você corte depois É, é verdade Né? Põe num papel aí Pode fazer com uma cartolina mesmo Mais grossinha Uma... Folhinha de... Na caixa de sapato Caixinha de sapato Isso mesmo Então esse aqui E essa folhinha aqui também Vamos supor que você Ah, não tem criatividade Pra desenhar folhinha Não tem problema A gente vai tirar foto E deixa esse molde aqui também Que é da folhinha, tá bom? Aí você imprime lá na internet E copia Perfeito E agora é cortar, cortar, cortar Cortar, cortar, cortar Daí como eu trouxe já as pétalas cortadas Ah, muito bem Você quer montar uma já agora? Vamos começar a montar já Então tá, vamos lá E aí elas já ficam bolhadinhas assim Primeiro que você tá cortando E depois porque você passou a... O isqueiro Tem que passar Porque senão desfia A não ser que você cortasse no feltro Porque o feltro não desfia Vamos supor que você quer fazer essa rosa no feltro Dá pra fazer também Dá Fica mais grossinha, né? Essa aqui mesmo Eu fiz no tecido oxford Ele era branco E depois eu tingi Depois de pronto eu tingi Essa tiara Muito legal Dá pra fazer então em vários tecidos Dá, dá pra fazer em vários tecidos O tecido de cetim também Quando você quer recortar ela maior Você pode comprar um tecido de cetim Que aí fica mais em conta também E, né? Dá pra fazer que nem o porta guardanapo ali, ó Vamos começar então Bom, começamos como então? Ó, eu já deixei a linha pronta aqui na agulha, né? Pus uma linha na agulha Aí eu pego uma base dessa Você pode cortar no feltro Ou num tecidinho mais durinho Eu cortei isso aqui no feltro 4 milímetros É um redondinho de 4 milímetros Aí E que tamanho que você cortou ele? Aqui? É 4 milímetros 4 centímetros, acho que tem aí É, é, 4 centímetros 4 centímetros Tá, faz um redondinho Faz um redondinho Pra essa flor Se eu fizer ela maior Você pode cortar com 6 Aí eu coloco aqui, ó Aí eu começo Pontinhos Dando os pontinhos Tem que encolhe isso também Mas eu gosto de dar pontinho pra lavar Aí se lavar depois Pode ser que caia, né? É, porque se colar Eu acho que uma coisa Que você lava muito Acaba caindo Agora se for fazer uma tiara Fazer um broche Alguma coisa, né? Aí pode fazer É Pode colar Aí pode colar Aí eu coloco, ó Sobreponho ela Uhum E o legal é colocar Que a pétala tá sendo colocada assim, né? Com o bo... Isso Com o gordinho assim pra cima Isso E ela é interessante Porque se eu pegar Costurar ela assim E fazer duas camadas E ela vira uma papola Vira uma outra flor Aí se eu costurar ela pra cima Aí eu faço só duas camadas E um outro miolo Vira uma papola também Que legal Mas presta atenção Daí de todas as pétalas Tá no mesmo Porque a fita Tem ela Direito e avesso, tá gente? Um lado brilha mais Isso E o outro lado brilha menos, ó Tá? Então fica atento Pra deixar todas as pétalas Viradas pro mesmo lado Pra você ter o mesmo efeito Isso E vamos costurando Aí eu vou costurando assim Tudo em volta Aqui eu vou costurar Oito pétalas Ó Sobrepõe um pouquinho Isso Sobrepõe um pouquinho, ó E vai alinhavando Gente, aquele pontinho De minhoquinha É Sobe e desce Sobe e desce, né? Só um ponto de alinhavo Já fica preso Porque o pessoal que tem costura Sabe que é alinhavo, né? Eu fico falando minhoquinha aqui Que é pra deixar a coisa mais tranquila Pra você aí de casa Que não sabe quase nada aí de costura Ó Vou sobrepondo Vai sobrepondo E ela vai caber aqui Oito pétalas Nessa primeira volta Nessa primeira volta, né? Ó Aqui uma, duas, três, quatro, cinco Seis Tá pronta aí, Celso? Uma fornada pronta? Meia dúzia pronta aqui Que eu vou pôr no forno Aqui, ó Uma fornada Dá pra ver? Olha só que lindo Vários vão coisinhos Isso aqui Agora vai pro forno direto Aí Vamos pôr lá no forno, então? Vamos Vou abrir aqui Forno pré-aquecido Enquanto a gente continua a produção Duzentos graus A gente achei isso Deu um máximo Vou fazer na minha casa Tá vendo? Vou tirar a foto depois Muito bem Oito pétalas Isso A última, ó Eu até deixei pra costurar a última Porque a última é o seguinte Você vai costurar aqui A primeira você vai levantar E vai pôr pra elas todas ficarem iguais, ó Uma por cima, a outra por baixo Pra ficar bonitinho o acabamento, né? Pra ficar bonitinho E aí eu fecho ela Então acerta bonitinho aí Isso Aí eu pego já, ó Fechei a primeira camada Você pode ver que ela é feita de fora pra dentro Até chegar no miolo aqui, ó Entendi Agora eu vou pôr seis Aí eu tenho que desencontrar Não, eu tenho que desencontrar Eu tenho que pegar aqui um pouco pra baixo Olha só, gente, ó Esse aqui pra ficar bonitinho, tá vendo? A primeira camada tá aqui Dá pra ver as pétalas, ó Tá vendo? Na hora que for costurar a próxima Não vai costurar na mesma posição Vai costurar aqui, ó Tá vendo? Desencontradinho, ó Uma, duas E a terceira tá aqui Uma próxima camada Bom, então Nós vamos costurar aqui mais seis pétalas A gente vai costurar mais seis pétalas Eu vou pro intervalo Prometo que não vou passar pras próximas etapas Pra você ver mesmo tudo Tintim por tintim Como a gente faz sempre aqui Mas a gente faz o intervalo rapidinho Volta já Tintim por tintim Tintim por tintim de volta E olha aqui a nossa mesa Que é mais uma entrevistada É a Adriana que tá aqui com a gente Pra mostrar, né O tipo de uso que a gente pode fazer do corcê, né Tânia? Vou pedir pra Tânia ficar em pé, gente Vamos todo mundo ficar em pé aqui Pra mostrar, olha A Tânia tá com o corcê Como, explica pra mim Que tipo de corcê que você tá usando Tchertar é um corcê mais curtinho Ele foca mais a região da cintura Todos os nomes tem a ver com o modelo do corcê Sim Com o tipo que ele é feito Sim, tipo a Adriana tá vestindo um overbust, né Vem pra cá, Adriana É um modelo que pega até em cima do busto, tá Que é igual a esse daqui? A diferença é que esse daí é um overbust com bojo, né? Ah O da Adriana não tem bojo igual esse daqui, ó Esse aqui também é um modelo que não tem bojo Olha que bonita Entendi E a diferença é só essa Sim Bojo sem bojo Muito bem Sim E aí, eu por exemplo, quando eu vou lá fazer meu... Vou lá pedir pra você fazer um corcê pra mim Eu escolho o que eu quero Eu quero com bojo Porque eu vou usar sem camisa, nada Sim, com certeza Não dá pra usar com camisa esse ou não? Dá Dá sim Dá, fica legal Dá, fica bacana Você gosta? Ah, eu gosto Peraí, eu vou pegar o microfone de bastão, gente Pra gente poder conversar um pouquinho com a Adriana Senta aqui, Adriana Pra gente conversar daqui a pouquinho A gente te dou o microfone A pergunta é É corcê ou corcelê? Isso, a gente vai perguntar isso Por que eu falo corcelê às vezes? O corcelê Tem diferença Ele é uma, vamos dizer assim, hoje em dia ele é uma variação do corcê Ele visualmente é muito parecido, só que ele não tem a mesma estrutura que o corcê Ele não dá a mesma silhueta que o corcê dá Não tem mesma finalidade E geralmente ele é feito em grande escala PMG, aquele que você compra na loja pronto Ele pode ter barbatana de aço, pode ter o busque, mas ele não é um corcê O corcê ele é feito sob medida Ah, então tá a diferença aí, gente Comprou lá na loja, lá na Tem PMG, corcelê Sim Parece, mas não é Parece, mas não é, exatamente Corcê é feito sob medida Aí no padrão, do jeito que a pessoa quer Ela vai escolher o modelo que ela mais gosta, né? Sim, a estrutura é diferente também E o corcê ele tem Essa finalidade que o corcê ele não tem Que é mudar a silhueta, né? Ele dá uma modeladinha Uma modelada Se eu comprar esse aqui, por exemplo Vou lá buscar, mas eu não quero afinar Pensando na questão estética De conseguir esse resultado de afinar minha cintura Esse aqui, que é o fashion Que eu posso usar no dia a dia Como a Adriana tá usando Ele já vai dar uma afinada na cintura? Já, na Adriana dá pra ver O formato aqui da silhueta Porque ele vai ajudar na hora de apertar Senão ele cai, né? Se não deixar apertadinho É a modelagem também, né? A modelagem do corcê, ela tem essa Essa finalidade aí Embutida, de graça Ele não vai afinar a tua cintura Como quem faz o tie lace Tipo, pra sempre Vamos dizer assim Mas ele vai, enquanto você tá usando Ele vai te dar uma ilusão De que tá um pouquinho menor ali E aí, Adriana Por que você começou a usar o corcê? Moda? Se gostou? O que você foi buscar? Ah, eu... Apesar de você tá com frio, né? É Gente, diminui o ar aí Eu busquei a Tânia, né? A Tânia é minha professora de costura também Olha E depois que ela entrou na minha vida O corcê entrou também Então... Ah, que legal Bacana Eu gosto muito É bom pra postura Eu me sinto muito melhor assim com ele E é um item fashion É, eu gosto tanto desse Quanto que ela tá usando Que é pra afinar mesmo Eu gosto que fica bem apertado Já pensou em fazer aquele que aperta, aperta, aperta Ah, eu já tô encomandando já É, pica, né? Picou a modinha Essa tendência não volta mais, né? Sim, sim O que as calças dos anos 90 fizeram Com criar aquela cintura dupla O corcê tá corrigindo em sua gófeda, né? Que lá, horrível, né? Gente, olha, isso que a Tânia falou é uma coisa muito, muito As meninas, adolescentes A gente quando é adolescente é tudo meio bobo, né? Eu falo isso sem vergonha, tá? Porque eu também já fui adolescente, também fui boba, tá? Então você adolescente tá me ouvindo e fala assim Ah, a tiazona chata A tiazona, é É verdade Um dia vocês vão dar razão pra mim, pra ler, pra sua mãe, pra sua avó Não usa calça baixa que fica marcando ali embaixo Faz aquela, né? Aquele pelote com marquinha Outro aqui É, ele destrói a cintura, né? Destrói o corpo da mulher Nosso corpo ele é moldável, né? Mesmo a... Só você vê a silhueta dos anos 50 E a silhueta, sim, as calcinhas muito apertadas Cria uma cintura dupla também A lingerie também faz cintura dupla Exatamente Depois tem que ir lá na drenagem, na massagem modeladora E amassar pão lá na sua cintura É Para tirar aquelas marcas Que fez É dificílimo sair, né? E os anos, né? Para tirar isso daí É Muito E é na adolescência que a gente estraga o corpo, viu gente? Exatamente Usando aquela calça baixa Porque tá na moda Quer mostrar o umbigo Aquilo vai apertando aqui e saltando Só que não faz disso Olha, eu falo que a gente não teve nem escolha Eu falo que todo mundo que nasceu no final dos anos 70 E nos anos 80 Usou a calça de cintura baixa Era febre, não adianta A gente se sentiu o máximo, né? Mas dependendo do corpo até dava pra usar, né? Até recentemente ainda era cintura baixa, né? Ainda bem Cintura alta Que voltou Eu posso falar que eu nasci nessa época E eu não usei cintura baixa Não Não usei Não usei porque eu sempre fui plus, né? Não muito mais adolescente Mas era maior do que a geração, né? Sempre fui fortinha, assim Mais curvinha que as outras Então não tinha que me servir Então eu usava calça cintura mais alta mesmo Que cobria o umbigo É Olha, na época Não sei se você teve vontade de querer procurar Querer usar e não encontrou Agradeça, então Eu queria Porque como boa adolescente que fui também Eu também queria Não queria mostrar o umbigo Mas eu queria usar calça da moda Mas não tinha Fui salva Com certeza Eu usei muito Eu usei a cintura baixa Porque até porque eu trabalhava com moda Eu era modelo, né? No início da minha carreira, enfim Então se usava a cintura baixa Mas não era uma coisa que eu me sentia confortável E eu lembro também teve uma fase, né? Uma coleção, assim Que vem umas calças jeans com a cintura alta Não sei se vocês lembram Que tinha aquele botão Eu usei muito Gente, era quase um macacão Eu amava aquilo Porque eu sempre fui muito magra Então aquilo marcava a cintura E aquela era mais soltinha Então dava aquela impressão do quadril maior Eu usei muito essa calça Era uma calça, assim Que não ficou muito tempo, né? Aí no mercado Ai, ficou alguns bons anos Mas não era? Ficava super bonito Nossa Apesar de eu ter uma modelada Não era tão plus Eu sempre tive bastante curvinha Mas sempre tive cintura fina A gravidez fez ela dar uma desaparecida Mas ela volta É, isso mesmo Sempre tive cintura fina E essa calça valorizava muito Porque ela apertava Fazia o efeito do corcê Do corcê A gente só via isso no cinema Uma vez ou outra Era uma coisa muito inatingível pra gente E ficava super bonito Falando em cinema Em várias famosas Estão usando agora, né? Ajuda a trazer de novo, né? Pra pessoa comum, né? Que não tá tão antenada Eu falo que a febre do thaylacin Agora, hoje Veio até por causa da Kim Kardashian Ela não faz thaylacin Ela não usa corcê Mas todo mundo vem perguntar Você faz a cinta da Kim Kardashian? A gente explica Não, corcê, corcê Cinta, cinta Mas ainda assim o interesse vem crescendo, né? Desperta, né? Sim Sabe que aquilo Fica conhecendo, né? Vai procurar, vai pesquisar Vamos ver, gente? Vamos lá A gente já começa com essa Como que é o nome dela? Ela tem a cintura mais fina, né? Kate Jung Ela faz essa técnica De deixar a cintura bem fininha Sim, acredito que ela usa o corcê Há mais de 30 anos todos os dias Ela tem 38 centímetros de cintura Isso é mais ou menos um CD, tá? Comferência de mais ou menos um CD Gente, não precisa chegar nesse ponto, né? Eu acho que é um exagero Eu acho lindo O fato de ver como nosso corpo pode ser moldável Eu acho interessante Não acho visualmente bonito Aí nós temos também É a mesma, né? Olha, gente Nossa O tamanho da cinturinha dela É chocante, né? Agora a Cristina Aguilera Também tá usando aí Coisa mais normal, né? E esses parecem a... Não é? Maiô Na verdade ela tá com uma outra peça por baixo, né? Acredito que ela tá com um shortinho, né? É, tipo uma calcinha, né? Como se fosse um biquíni por baixo, né? Também acaba chamando a atenção aí De fazer... Olha só Olha a Lê Parece com você Ah, eu gostei Ah, é mesmo Parece que você tá usando mesmo Parece com o meu mesmo A Marília tá usando um modelo que eu tô vestindo, inclusive Que é o waist cincher Com os recortes na... Ai, que bonito isso Na horizontal, né? Nós temos mais lá, gente Esse não é igual da Lê Mas... É parecido, né? É parecido É igual o da Tânia, né? O modelo é o mesmo que o meu, né? Mas pra cada corpo vai ficar de um jeito O meu é bem curtinho mesmo A Paula Fernandes também que trouxe Eu acho que com a Paula Fernandes usando o corset Não sei falar exatamente o que ela tá usando ali Mas acabou... Voltou assim mais pra população, sabe? É popular Deu uma popularizada, né? Isso, isso mesmo Porque levou pros shows, pra música setaneja Olha, com shorts Com calça de couro, né? Com calça de couro, ficou muito bonito Ali tem dois tipos diferentes, né? Sim Um com bojo ali Que fica mais uma blusinha É uma combinação feliz ali Um overbush E um waist cincher parece ali também, né? Parece que tá mais retinho Mas olha, esse da Sabrina Sato também é retinho aqui de baixo Esse da Sabrina, ele é reto Mas eu acredito que ele é um underbush É que o underbush, ele pega a parte do... A partir de baixo do seio Toda a região aqui do tronco, né? Existe o underbush com a curva Que é igual ao que ela tá vestindo E existe o underbush com o retinho, né? A curva é essa curva aqui, né? Pra quem tem bastante busto Eu recomendo o reto, tá? Sem a curva Ah, tá E aí quem tem menos busto Até ajuda a dar um volume, né? Sim Porque aí marca mais Dá uma levantadinha assim Visualmente, né? Visualmente, né? Dá uma ilusãozinha de ótica, né? Com certeza Os truques, os truques E é legal também que o cor... Você dá pra fazer com duas cores, né? Que também ajuda na ilusão de ótica, não é? Sim, sim Se você faz com as laterais mais escuras E com a frente mais branquinha Afina mais ou sem ser ainda, né? Sim, sim, sim Olha só Isso eu já sabia Tem, tá vendo? Isso eu já sabia Já tô pensando no meu aqui, ó Gente, que legal, né? Eu adoro Bom, vamos dar beijo A Luciana e a Tânia lá de Santa Gertrudes Assistem todos os dias Ontem a Luciana veio aqui Ficou morrendo de vontade de experimentar o nosso creme brûlê O creme brûlê, né? Faz em casa, fotografa e manda pra vocês Mas a produção aqui não é em série, viu, gente? Ela é pequenininha É, verdade Então, assim, não deu pra todo mundo experimentar, não Adriana e Vinícius lá de P1 Um beijo pra vocês A Nancy, Nancy, querida Ah, saudade Voltei Ah, tava com saudade Um bom dia especial a todos Ficou show a cintura da Lê, viu? Ela tá vendo Também, ó, Nancy Você também tem cinturinha Vai ficar bem com isso aqui Ela falou que ela quer uma cinturinha dessa Com seus 59 anos Não tem idade, Corsê, né? Não, não Não tem idade, tá vendo? Eu acho que só as adolescentes Precisa ter aí um pouquinho de cuidado Pro Thai Lacing, sim O corpo tá em fase de formação, né? O Corsê, não Pra usar como peça fashion Como peça fashion não tem problema Só não pode a mãe ficar esperta Se ela não vai ficar apertando muito Com certeza Sim, é verdade Porque, como a gente já falou A gente já foi adolescente também A gente sabe Mas a Bela vai gostar Que a gente burla as regras Quando os pais dão pra gente, né? Então o pai já foi Pai e mãe já foram adolescentes, viu, gente? A gente sabe todos esses truques Já foi, viu? A Giselda do Bandeirantes Já limpou toda a casa Agora assistindo Tintinha Isso aí Deixa o serviço de casa pra depois Fica ligadinho com a gente Tá bom? Que a casa vai ficar lá, viu? Não foge Ela não foge Família Tintin, bom dia A Neuzinha da Vila Alemã Ela é aluna da Jane Olha lá Quero deixar a minha gratidão Ela tem uma depressão profunda Foi com carinho e competência da Jane Que conseguiu sair dessa depressão Graças ao artesanato Olha só que depois entra Agradeço a ela Neuzinha, né? É mais um deprimento, né? Nós já tivemos outros aqui De pessoas que o artesanato resgatou aí Agradeço a ela de te ajudar ela Nossa, pra mim foi um prazer Sempre uma troca, né? É uma troca Nossa, pra mim é um orgulho Que a gente... Ajudando ela E ajudando outras pessoas Porque é uma terapia, né? Fazer artesanato é uma terapia É a melhor terapia que eu acho É artesanato É muito gostoso Eu também gosto Gosto bastante A Janete da Vila Martins Bom dia, tá assistindo a gente E a Sueli Arthur também E a Jane arrasando A Sueli que apresentou você pra gente, né, Jane? Oi, a Sueli que apresentou É, mas uma técnica, né? E quando a Sueli veio aqui A gente mostrou muito a questão do bolado Que você usa a técnica que ela ensinou também, né? Sim Pra fazer a... Não a flor, mas pra fazer o acabamento Os galinhos, sim Esses galinhos que ela, né, também estava ensinando aqui outro dia Muito bem Bom Pensando aí, a gente já falou que o Thayley se pode aí Tem restrições, né? Não é todo mundo que pode usar Que tem que ter orientação médica, tá, gente? Assim, não é orientação médica O médico não vai te dar o aval Olha, usa Thayley Ele não vai falar isso pra você, tá? Ele não vai falar Só que ele vai falar pra você assim Olha, você não pode porque você tem um desvio de coluna Você não pode porque você tá com o pé dando rim Vai apertar teu rim Isso, isso mesmo Você não pode porque você tem pressão alta Vai dificultar a sua circulação, não é? Sim, com certeza Exatamente Então, é assim Será que se eu usar vai me dar problema? É só seu médico que vai poder dizer isso, tá bom? Com certeza Mas como uma peça de moda aí no guardar roupa Tá liberado Perfeito Geral Bom, a gente vai fazer um intervalo Que eu já tô vendo aqui todos os sinais Que eu tô estourando todos os blocos É assim mesmo, Tintinha A gente vai conversando O papo vai rolando E a gente vai escapando com o tempo A gente faz um intervalo rapidinho Aproveita, manda a sua mensagem pra gente Você já decorou o nosso WhatsApp, né? É o 9 Tô tentando 994644958 Acho que quando fizer uns 3 anos de programa Acho que eu decorei Essas colinhas Essas colinhas estão aqui permanentes Bom, lembrando você que tem o nosso sorteio, tá? Sexta-feira amanhã Não perde tempo Todo mundo falando que quer ganhar Quer ganhar Tem que concorrer toda semana, tá? Sempre prêmios lindíssimos pra você E olha, cada dia tá aumentando o nosso prêmio Além da plaquinha linda Pra você aí enfeitar a sua área de lazer, né? A parte da churrasqueira Tem também ali um prêmio da Bel, tá? E um prêmio da May Um chaveirinho que a May ensinou a gente a fazer Uma graça E aquele removedor de maquiagem Que a Bel tá fazendo de 100% algodão Depois eu vou mostrar de novo pra você Que você lava, tá? Pra você não ficar gastando tanto algodão Poluindo o meio ambiente, tá bom? Isso mesmo Sempre as coisas retornáveis Lava lá depois com sabãozinho neutro Deixa secar e usa de novo Legal, né? Pra gente que usa muita maquiagem A gente vai fazer um intervalo rapidinho E volta já Não tem vinho Eu lhe mando outra Explicando Tintim por tintim Tintim por tintim De volta Eu volto aqui da cozinha Porque você tá tudo no forno, né? Tudo Quanto tempo de forno, Celso? Olha, esse forno aqui Não tem referência O vídeo é power Gente, quando a gente falar O tempo Não é mais ou menos o tempo desse forno aqui Que esse forno aqui Eu não sei De outro planeta É bem potente Ele funciona Sabe? Que eu vou contar uma coisa pra vocês Ontem nós deixamos o creme brulê aqui assando, né? Isso, é verdade Passou do ponto Passou? Talhou Ah Olha Tá vendo? Esse aqui Começou o jornal Ah, vou tirar, vou tirar Não consegui tirar do forno Desliguei Deixamos mais um pouquinho Quando eu tirei Eu fui experimentar de novo Ó Talhado Mas comeu, né? Tá bom Comeu tudo Todo mundo comeu aqui Mas eu falei Gente, não é o creme brulê de verdade Não é assim Porque talhou Né? Se passar do ponto Talha mesmo Exatamente Porque aí ele ferve, né? É por isso que não pode ferver Naquele processo da panela E também ali aquele tempo Que a gente vê que não tá fazendo mais a onda Né? Nos potinhos Aí a gente já tira É, já tira do forno Senão não para Então Não fica veludado Cuidado Eu vou lá no nosso artesanato Mas antes Chamar o Paulo com as notícias, gente Paulo já tem notícias pra gente Bom dia, Paulo Oi, bom dia, Poliana Bom dia a todo mundo aí Do Tintinho por Tintinho Pessoal de casa Antes de eu começar as notícias Um parênteses O pessoal aqui da TV Claré É muito bom de garfo Né? Então Não tem Deixou na praça aí Passou um pouquinho Passou Ah, não sobra nada Viu, Alê e Celso A galera aqui é boa Nessa parte do garfo Mas vamos ao que interessa As notícias do Rio Claro Notícias de logo mais Meio dia e meia Nós vamos falar sobre Até um pedido da Polícia Civil de Limeira Que fizéssemos uma reportagem A respeito de uma Uma jovem Uma mulher Encontrada morta Num córrego lá da cidade O encontro do corpo Foi dia 1º de junho Ela estava sem documentos Sem roupa Ela estava nua Com marcas de estrangulamento E por enquanto Ninguém apareceu Pra tentar reconhecer o corpo Não tem parentes Não tem pessoas manifestando O desaparecimento da jovem Pra que possa Comparar e ver se é ela Que está O corpo dela Que está lá Melhor dizendo Aí a gente fez a reportagem Mostrando um pouquinho Por exemplo De características Uma tatuagem Que existe nas costas Pra tentar Ajudar a polícia A encontrar A identificar Essa mulher Que está lá No IML de Limeira Não dá certo Por conta De ser um vestibular Muito concorrido Ou também Um investimento Muito alto E pra finalizar Poliana A gente vai falar Também sobre Jotapique Um encontro Que os claretianos Promovem todo ano Este ano foi em Brodós Que região de Batatais Entre Batatais E Ribeirão Preto Terra do Cândido Portinari E por lá O pessoal discutiu Muitas ações sociais Promovidas Em várias partes Do país E também Como manter Sempre essa motivação De buscar Um trabalho Além Um trabalho maior Pra ajudar as pessoas Daqui a pouquinho Meio dia e meia Eu chego aqui ao vivo Muito obrigada Paula Pelas informações Você já sabe Acabou o Tintim Começa o Rio Claro Notícias Tá bom? Bom Vamos continuar Nosso artesanato A Jane já fez aqui As oito pétalas Não Seis pétalas As oito e as seis E as seis Corturadinhas Já vai ficando Com carinha de flor Olha aqui Que linda Tá? Vou mostrar aqui Nos detalhes Pra você Agora vamos fazer Mais uma camada De cinco Cinco pétalas Sempre desencontrando E é legal Que a gente faz Com elas viradinhas Pra baixo E vão ficar assim Gente, ó Vou mostrar aqui No detalhe Vou até apoiar aqui Pra ficar mais fácil Pra ver Olha Elas se viram Uma fica virada Pra baixo Outra pra cima Então ela fica bem natural Né? Bem, nossa Super, super Então a gente vai pregando Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito Só que tem que desencontrar As pétalas, tá gente? É Então estamos fazendo A terceira camada De pétalas aqui A Lê tá se achando Que esse corset, gente Tá até fazendo desfile aqui Vocês não estão vendo Né? Olha lá Olha o feio do porão aqui Olha a tapadeira branca Pra aparecer Tá faltando sol Eu nasci pra ele, gente Vai ver Vamos lá Fazendo sempre o alinhavo Nas pétalas Isso Na última Cinco Aí a última Sempre levanta Levanta pra dar um acabamento Pra dar um acabamento Aí eu faço ela aqui Ó Na minha mão Olha Tá praticamente fechada Gente Dá pra ver? Aqui no detalhe Eu vou segurar ela aqui Pra uma pétala Senão ela vai escorregar Praticamente fechadinha Mas tem que faltar um botãozinho Pra dar o acabamento Né? Isso Como que a gente faz agora? Eu pego as três pétalas Sobreponho Uma sobre a outra Assim, ó Faz um lequinho Ó Um lequinho Aí eu enrolo Eu vou enrolando ela pra dentro, ó Vou enrolando Enrolando E segurando aqui na minha mão Ela vai ficar isso aqui, ó Ah, olha Faz um botãozinho É Aí eu seguro aqui na minha mão Pode apertar, não tem problema Não, tem que apertar agora Porque agora eu vou queimar com isqueiro Porque isso aqui vai selar Não precisa nem costurar O isqueiro Só segura um pouquinho aqui, ó Cortou a pontinha Cortei a pontinha Passo o isqueiro Sem queimar o dedo E O meu já nem queima mais Acostumou A vida inteira Só fazendo assim isso Mexendo com isso Muitos anos Então, ó Eu pego no quente Não faz nada No meu não Aí abre As alunas costumam também, viu No começo elas falam Ai Tá queimando É Depois ela até costuma também Que nem sente mais Aí eu vou costurar Pode ver que eu deixei a linha do lado Aqui, ó Porque eu vou passar no botão E vou descer pra esse outro lado Então eu vou pegar Passar o botão aqui, ó E vou descer aqui Que aí ele vai ficar preso aqui Muito bem Ó Segura aqui bem seguradinho Assim, senão o povo lá de casa não vê Depois vão puxar na parede Nessa posição, né Isso Tá Aí eu vou costurar ele Agora eu vou subir do outro lado Vou fazer igual um machunchezinho Pra lá e pra cá Pra reforçar ele aqui Quem quiser colar com cola Também pode Que ela cola silicone Mas aí não aconselho pra toalha Pra tiara só Mas como eu sou acostumada com linha Então as minhas coisas É tudo costurada Guarda Tá mandando um beijo aqui, ó Pra Jane Minha professora maravilhosa Te amamos Mulher guerreira Que nunca deixa de sorrir Aí, ó Obrigada Super beijo E também, ó Adri, ó Celso, vem aqui Que você tá escondida Eu tô escondida Eu tô hoje aparecida Gente, a desconecer Ó, super beijo pra Jane Ela é um anjo em forma de Jane Ó, que declaração de amor Quem falou? Quem? A Adri A Adri Da Vila Nova Vila Nova Ah, minha cunhada A Adri da Marinha Super beijo pra Jane Beijão, Adri Eu te amo Ela é um anjo em forma de Jane Nossa, você viu? Gostoso, hein? Bom, pregamos, pregamos, pregamos Ó, atrás fica aqui, gente Ó, tá vendo? Lembra que a gente fez o branquinho Que a gente usou o feltro Pra fazer a base? Não tem problema Porque a gente só vai fazer o nozinho É, vai fazer o nozinho Depois também, quando der patear A gente vai pôr outro feltro, né? Então, isso vai tampar Tampa tudo Tampa tudo Arremata daquele gentinho Você pega o botão É, várias vezes, né? Umas três vezes assim Umas duas, três vezes E corta Tá feita a nossa rosa Tá feita a rosa, ó Aí ela fica Olha, gente, que coisa Achei que fosse ser mais difícil Rosa difícil de fazer, né? A gente olha E acha que é impossível fazer uma rosa Mas olha que linda que ficou E eu posso usar todo tipo de tecido E toda cor, né? É, é igual aqui, ó Aqui, ó Eu usei O oxford Aí depois que eu fiz as rosas Eu pintei As folhas eu fiz com feltro branco Pintei Moldei elas E olha Fica com acabamento perfeito por dentro Ó, tá vendo? Com feltro Ó, perfeitinho Tá? E os porta-guardanapos também, né? Vamos mostrar? Puxa lá Puxa lá pra gente É aquele vermelho lá Que é dos namorados, né? Olha Esse daqui Olha, gente Foi feita a rosa Com que tecido você usou esse? Esse daí Foi o oxford O mesmo que eu usei Da minha tiara aqui, ó Olha Tinha giro diferente Tá vendo, ó Essa tiara E esse porta-guardanapos Olha que legal Feito aqui com um elástico, né? Foi Colocado as contas Aí o que você achar Dá pra colocar aqui as miçanguinhas E aí você fez um porta-guardanapo E olha Tem mais uma flor de cabelo É Pode ser no cabelo ou broche Ou uma brusa num decote Assim, ó Pôr no decote É Faz aquele Como quem que usava umas rosas aqui assim no decote? Tem aquela vermelha também bonita Fica calo Fica calo? Eu acho que é, não era? Ai, olha Ai, eu amo, né? Eu tô com uma rosa aqui Alê, você já tá com uma aí, né? Eu tô com uma no cabelo também Que a minha também é brocha Hoje eu tava com uma aqui Amarelinho Eu pego no próximo bloco Ah, a gente pega pra mostrar Tá longe, né, gente? Depois eu pego pra mostrar que tem o vermelho Vou ficar com ela por enquanto Pode ficar Tá linda Aí a gente vai aplicar como Aqui na nossa toalha Então, pra aplicar na toalha Vou costurar É isso Eu primeiro marco o meio da toalha, né, ó Já fiz todas as minhas rosas É Tudo pronta Tudo pronta Aí eu marco Coloco um alfinetinho aqui no meio Pra marcar o meio Aí eu pego a rosa Tá cheirando esse forno aí, Alê? Eu coloco aqui, ó Certinho Distribuo metade pra lá Metade pra cá Uhum Pego a linha Eu já tô fazendo bagunça Porque eu já Imagina Peguei uma coisa, peguei outra É tão fácil pra costurar Que você vai levantar essas tetas Você vai costurar em volta disso aqui, ó Em volta do feltro Em volta do feltro, é Em volta do feltro E vou pregando Pega bem pra não cair Eu gosto de pôr a linha assim Que eu fico sem nó Dou laçada Uhum Ó E aquele pontinho Aí eu vou costurando tudo em volta dela E depois as folhas A mesma coisa, né? Isso Vou costurando as folhas Aí os botão, é assim, ó Eu pego três Pra mim fazer o botão lateral da toalha Uhum Pego três Aí eu enrolo Do mesmo jeito que você fez o miolinho Do mesmo jeito que eu fiz aquele miolinho Corta Corta a pontinha Igual o miolinho? Igual o miolinho Aí eu vou encapar ele ali, cá Passa Isso Queima o dedo Queima o dedo um pouquinho Brincadeira, queima Pode ser a cavela também E pode pôr, assim, um dedal Quem tem sensibilidade Põe um dedalzinho, né? Aí eu pego aquela sépala aqui Isso Pego essa sépala Que a gente cortou Isso Passo em volta dele E encapo Ele, ó Ah, que graça E com o isqueiro também Eu prendo ele com o isqueiro Mas depois eu vou prender lá na toalha Ele já vai ficar mais preso Ó O tecido também tem que fazer isso Queimar Outros tecidos seda Sim, sim Tem que queimar Esse tecido Aí ele fica Com o botãozinho Olha, gente Que coisa mais linda Viradinho, ó Ai, que lindo Deixa eu mostrar Nossa, dá pra enfeitar um monte de coisa com isso, hein? Só segura quietinho aí Que eles acham a gente Olha o botãozinho Levanta ele assim Olha só Que coisa linda, gente Carmoso Aí fica Muito bem Eu vou Conversar mais um pouquinho Pra gente Nosso último bloco Já, gente Vamos pro quinto bloco Tá voando o nosso tempo Enquanto a A Jane vai costurando aqui As outras flores Pra gente Tá A gente faz um intervalo rapidinho Lembra você Do nosso sorteio Do Instagram Tá Olha, tem aqui também Lembra do Do presente da Presente da Bel Vou mostrar Pra você depois Falar Olha, não vi É um removedor de maquiagem Gente Vê se você usar algodão Ó Tá E vai usar esse aqui Feito de 100% algodão As meninas sentiram Super macio, né Super ideia É um algodãozinho Feito de crochê 100% algodão Você remove a maquiagem Lava Põe pra secar E usa de novo Várias, várias, várias vezes Pra não poluir o meio ambiente Tá, gente Muito bacana E além disso Tem aqui o nosso chaveirinho também Que é Foi a nossa técnica Da Tesenato de ontem Uma graça Lindo, lindo, lindo A lei ganhou um Eu também Eu também Então vai lá no nosso Instagram Curte Ou manda Liga pra cá Tá E deixa o nome com a Indy Que a gente coloca Todo mundo no papelzinho amanhã A gente vai fazer um intervalo rapidinho Volta já Você Você Eu lhe mando outra Explicando Tintim por tintim Tintim por tintim De volta Olha, volta aqui Fiquei com a flor aqui Gente Achei o máximo também Ó E mesmo amarelo No cabelo loiro Deu destaque, né Porque a Bel vem aqui Faz as rosas As flores também De cor Ela fala que a mulher Tem que se enfeitar Ah, eu gosto Com certeza Ficar sem enfeite Não é mulher Então a mulher tem que se enfeitar Mulherada O que tá aí Assistindo o Tintim Se enfeita, tá bom Coloca uma coisa no cabelo Faça um batom Uma alegrada, né Põe um esmalte vermelho na unha Isso mesmo É, se enfeita Tá bom Mulher tem que encher os olhos Nossos primeiro Depois dos outros É verdade Bom, a gente tá falando aqui Dessa questão do corset Mas o que a gente não falou ainda Tânia É que você faz, né Sim, sim Como é que começou isso? Eu sei que foi no último bloco Mas como é que despertou isso em você De fazer isso? Bom, faz dez anos já que eu costuro, tá É... Sempre gostei de moda mais rocker E o corset é muito visto aí Nessa moda mais gótica Tal Há anos, né E não tem pra... Não consegue comprar, né Não, não encontrava Não, não Hoje ainda tá mais fácil Com essa questão do corset Os corpets Tá mais acessível Vamos dizer assim Mas eu procurava, procurava, procurava E não encontrava O que a gente sempre encontra São aqueles... Corsets de lingerie, né Aquela peça de lingerie Não era o que eu procurava Comecei a fazer corpets No meu primeiro curso de costura Já cheguei pra minha professora Falei, quero fazer coisa Que amarra atrás, né Mas ainda não era o que eu queria Eu só fui encontrar um curso de corset Em 2013 Eu viajei pra Porto Alegre Pra fazer um curso de espartilho vitoriano Olha que legal Que é o espartilho que era usado no século XIX, né Antes disso eu comecei a fazer algum sozinha Mas o curso me deu muito mais base Com certeza E assim, demonstrou os materiais que você pôde usar É onde você pôde encontrar, né Sim, com certeza Porque aí a gente vai na tentativa e no erro Às vezes não consegue, não acha um fornecedor que possa te dar as peças que você precisa Com certeza Hoje tá mais fácil Quando eu comecei a fazer corset tinha um fornecedor no Brasil só E o pedido mínimo era 600 reais Você quer fazer um corset Você acabou de abrir um ateliê Você tem que gastar 600 reais Investimento Enferragem, né Sim, sim Fora o tecido, todos os outros que você vai usar Com certeza Gente, eu comecei a... Eu elaborei um busque na época, né Uma amiga minha que também tentava fazer corset sozinha Ela pegava umas hastes de metal que ela pegava numa... Isso é uma fábrica aqui que trabalha com haste inox Ela ia e pedia os restinhos Aí ela mesmo cortava, encapava com tecido e costurava uns colchetinhos Tá vendo? Quem quer, faz Aí o pessoal começou a se interessar Pedir, pedir, pedir Até que consegui fazer o tal do pedido do mínimo de 600 reais E hoje tá muito mais fácil Hoje tem muito mais fornecedor que trabalha com esse tipo de material E aí a pessoa chega lá, por exemplo Chega lá e fala Tânia, eu quero um corset Mas quero esse pra poder usar por cima da roupa igual o da Lê O que você vai ver na pessoa? O estilo da pessoa? O tipo do corpo? Pra que ela vai usar? Como é que você pensa? Às vezes a pessoa já chega Não, eu quero esse Mesmo que você fale Olha, não vai ficar tão bom A pessoa quer, mas assim você faz Faço Eu aconselho Falo, ó Pro seu biotipo talvez esse ficaria um pouco melhor Por exemplo Eu não aconselho o sutiã Não, o corset de bojo Pra quem tem muito seio Por exemplo Eu já não acho que fica tão legal Entendeu? Eu aconselho pra quem tem seio menor Pra ficar com muito volume Sim Chama muita atenção daí, né? Com certeza Mas se a pessoa quer, eu faço Exatamente É mais a peça de thaylacing mesmo Que aí eu converso direito Falo, olha Seu biotipo é melhor esse Essa peça Eu explico que uma peça Muito pequenininha Por exemplo Pra quem tem Bastante tecido adiposo Na região do abdômen Pode ao invés de De moldar Vai deixar mais dobrinhas ainda Isso, com certeza Pode subir dobrinha E descer dobrinha, né? Isso é legal, né? Tá vendo? Que aí vai sobre medida, né? Você vai lá e E consegue fazer essa peça No seu perfil E aí os tecidos também São os mais variados possíveis, né? Sim, dá pra fazer É muito interessante essa peça aqui Porque eu fiz um corset com musseline Se você pegar no cantinho Você vê Que é aquele tecido bem transparente Bem fininho Olha só, gente Ah, que delicado, né? Tem caveirinha Caveirinha Mas olha que tecido assim É aquele tecido bem fininho Bem fininho Só que você usou um forro depois Pra ficar Não ficar transparente É, todo o corset Ele tem uma estrutura Dentro de tecido mesmo Que é onde é Onde tem Ai, que lindo Tem as canaletas pra barbatana Mas fora isso Tem o tecido de reforço No caso Quando o tecido é muito fino A gente acaba usando Um tecidinho a mais Pra reforçar, né? Nós temos mais fós Porque eu já tava pulando, né? Ainda bem que a produção me avisa Vamos ver as fotos Dos corsets da Tânia, gente? Vamos lá? Roda aí pra gente A gente vai comentando aqui Olha lá o corset masculino Olha lá o masculino Olha, Dom Juan Lindo Esse é meu melhor amigo Marcos, modelo maravilhoso Modelo E fez Não, ele é meu modelo Na verdade ele é ator Olha, mas que bonito Que fica E os homens gostam Ou ainda tem um pouco de receio Tem um pouco de receio E aí ele vai ajudar Na postura também, né? Vai, com certeza Olha aí Minha noiva Isabela De corset Linda Super ousada Nossa, que lindo Eu já vi bastante noivas Casando com o corset Com as costas bem trançadas Assim, bem abertas Mais uma foto E aí ela conseguiu a saia Ou você adaptou a saia? Eu fiz Fiz a saia também Fiz a saia também Olha que lindo, gente Olha que bonito Esse é um corset igual Parecido com o da Adriana O modelo é basicamente o mesmo Só que o corpo da menina É bem diferente, né? Você consegue ver essa Olha lá o preto Esse é um parecido Com o que a Alessandra Tá vestindo Só que ele é reto, né? É igual da Sabrina Sato A Sabrina Sato só não tinha Esses colchetes na frente Olha só Que despojado, gente Meu look favorito Esse look foi inspirado No David Bowie No filme O Labirinto, tá? Ah, que bacana Um corset E aí colocou uma gravatinha, né? Dá um toque É uma gola que já tem Você prende nele mesmo Ah, que legal, gente Olha aí, madrinhas Nossa Essa foi uma formanda Que eu fiz no começo desse ano Que lindo isso É, mas pode ser uma madrinha Pode Uma madrinha Adriana Também num desfile Inspirado no David Bowie Que lindo, né? E aí os tecidos podem variar muito É uma coisa mais pra noite Dá pra fazer com tecido com brilho, né? Sim, sim Mais um inspirado no David Bowie E aí dá pra fazer também Olha que bonito Mais uma noiva, né? Não, essa daí foi um Réveillon Réveillon Ela fez o conjunto Fez a saia lápis e o corset Nossa, deve ficar super modelado o corpo E essa moça, ela usa o corset com frequência Então ela tem uma cintura bem Bem acentuada, né? Bem definida Sim E aí mais uma foto do nosso Esse masculino ele é inteiro É como se fosse uma regata, assim Inteirinha É um colete, né? É um colete, né? Um colete Todo amarrado atrás Bonito, bacana Mas até também, eu já pensou um noivo com Lindíssima A noiva de corset Um noivo com um desse aí Que eu acho Eu se fosse o homem Olha mais um Que lindo Essa é a mesma moça do branco lá Que tem a cintura bem Ela já tava com a cintura bem fininha, né? E aí compõe todo o estilo, tá vendo? Só que uma coisa que a gente precisa falar Olha, gente Olha, é isso que eu ia falar O corset não precisa ser Ah, eu não tenho estilo Porque eu não tenho tatuagem Não sou tão rock and roll Olha aí, é Ah, mas aí você vê a Paula Fernandes, né? A Paula Fernandes, ela tem outro O floralzinho A estampa manda também, né? Essa peça aí é uma peça Inspirada no período barroco, tá? Super, super Ah, não tem estilo rock and roll É bem artístico mesmo o trabalho da Tânia Esse é bem parecido com o seu Esse é o meu Ah, é lindo demais Olha que lindo Deixa a cinturinha bem fininha, né, gente? E olha esse Esse é um corset dress Só que aí é longo, né? É lembrando esse que você tem aqui O cortinho, né? Isso, só que ele vai até o chão Olha que chique Nossa, maravilhoso Nossa, amei E olha a Tânia aqui Bom, tem um monte de recado, Polly Mas, ó A Zenilda Feitosa de Santana Estou adorando essa matéria Amo o corset Olha lá As mulheres gostam A gente perdeu o hábito de usar, né? É verdade Porque por mais que a gente não usasse corset Sempre as nossas mães, nossas tias, nossas avós usavam a cinta A cinta Que na verdade é da onde veio ainda Eu não sei quem veio primeiro, o corset ou a cinta O corset veio primeiro Aí resolveu esconder, né? Pra não mostrar Então esconde, faz aquela cinta, aquela cor feinha É Búrbinho quando foge Mas aí a gente vai lá e põe o quê? Põe uma estampa, né? Faz uma coisa bonita e usa pra ficar por fora É, o corset ele começou como embaixo da roupa mesmo, né? Por falar em mãe, quem que é filha da Elisabeth aqui? Ai, eu O programa está demais Estou adorando a entrevista com a estilista Parabéns, filha Ah, que coisa Gente, eu tava demorando E tem a Tânia Bueno aí, só charar A Tânia Bueno Ela fez o tinta Eu aprendi no tinta Ah lá, ela tá perguntando aqui A Tânia pode falar em valor? Fiquei curiosa, acho ela super talentosa E quero o endereço O endereço ele já passou no final Obrigada, Tânia Posso falar sim, claro Quanto fica pra fazer um corset? Os corsets pra tie-lacing a partir de 480 Tie-lacing é aquela que você quer deixar a cinturinha lá Vai deixar com um cedém, do tamanho de um cedém, gente É só pra afinar No caso são esses embaixo do busto, né? No caso que a Alessandra tá vestindo é um corset de 480 reais Olha que bonito Os overbusts aí eles variam, né? Vai a partir de 530 e aí depende muito do que a pessoa quer Esse que você tá usando, por exemplo Esse eu acredito que ele tá 500 no site Olha, bacana É uma peça handmade, né? Feita a mão especial Sim, é uma peça artesanal, gente E não acaba, né? É isso que é o interessante É uma coisa que você vai ter aí pra vida toda É, na verdade o prata e lacing ele acaba assim, né? Você vai usando, 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 ele vai desgastando Agora uma peça fashion Se você cuidar direitinho Não deixar pegar umidade Lavar certinho Aí ela vai durar bastante Passa lá Passa, passa, passa E passa o seu contato, pessoal Que tá louco É, ó Tem o endereço Quer ir lá Quer ir lá conhecer o ateliê que é bárbaro Eu já garanto pra vocês que a gente já fez matéria lá Bom, pessoal O Facebook é Dona Anitta Ateliê Tudo Junto O Instagram também Só procurar lá no Nas redes sociais Tá? O endereço eu passo depois do primeiro contato Até porque o atendimento é só com horário marcado Então o primeiro contato é pela rede social mesmo Então entra em contato com a Tânia Pelas redes sociais Pelo Facebook Pelo Instagram E aí, marcando o horário Você vai lá conhecer as peças Posso só fazer uma observação? Quem ainda não tem rede social Tem bastante gente que até excluiu Que não tem mais Pode mandar o e-mail também, tá? O e-mail é contato Arroba Dona Anitta Dona.com.br Dona com dois N's, tá? Dona com dois N's Isso Obrigada, meninas Amei Imagina, eu que agradeço Nós vamos cimentar a nossa comidinha Que é pouquinho Tá bom? Eu vou aqui devolver minha flor A minha não Não, fica com a flor até o final Fica linda Eu vou ficar com a flor mais um pouquinho Pode ficar, pode ficar Gente, olha essa toalha de lavabo Só que não precisa botar o olho não Porque ela é minha Eu já ganhei de presente Olha que linda Adorei Olha que coisa mais linda É uma outra técnica É, essa é com glipir É feita de glipir De outra forma De outra forma Outro processo Olha que show É, mas é bem fácil Mais fácil que essa ainda Nossa, mas ficou show Aí tem que voltar então Deixa o seu contato com o pessoal de casa Volto sim O meu contato é É 19-9977-5597 E o 3023-2181 Você ensina, dá aula? Eu ensino, eu dou aula também Olha lá Eu tenho ateliê ali na Chama JR Ateliê ali no Santana Muito bem Olha gente que porta guardanapo show Vermelho Ó Aqui pra você colocar o seu guardanapo E aqui o outro Quero agradecer Dizer que foi um prazer te conhecer Um prazer foi meu Eu devolvo a flor, tá gente? Eu vou só lhe comentar Não, pode ficar É a sua também Ah, obrigada Olha lá Ganhei a flor Gente, olha Depois você tem que ensinar a gente A fazer essas outras técnicas E pra cozinha eu vou dar isso daqui Esse porta guardanapo Olha lá Pra ler, fazer, composê Eu vou lá e cimentar, gente Vou piar, bota um tic-tac E coloco no cabelo, viu? Celso do céu Que cheiro bom Dá pra fazer um tic-tac mesmo Tá um cheiro muito bom aqui, gente Nossa Olha que bonito Vamos lá Eu queria agradecer É, agradeça A Dai Que trabalha no açougue Que a gente compra a carne lá na Alessandra Isso A Dai Daiane Eu já fazia isso daqui Esse cupcake Mas eu falei Mas estoura tudo Não consigo fazer certinho Eu falei, Celso Mas é o seguinte Antes de você abrir o furinho Você passa o bacon na bolinha E ele já contém ali Ah, legal Obrigado Ela que me ensinou A Dai A Dai Arrasa aí Gente, eu não vou segurar o prato hoje Que não vai dar Não Vou ter que Por aqui mesmo Eu vou aproveitar Olha, porque Olha quanto beijo Manda beijo Então assim, ó Sandra da Aparecida Ligadinha aqui no Tintim por Tintim Beijos Pra você, Sandra Aqui também, olha Elizabeth Que é a mãe da Da nossa querida Tânia aqui Também mandando beijo Pra gente Super beijo Luísa Mercedes Beijos pra você Sueli Borges Arrasando, Jane Boa tarde Nossa Excelente artesanato A Lourdes da Cidade Nova Fiz aulas de corte e costura Com a Tânia Aprendi muito Valderes Quintino Jane Mãos de Fada Nossa, que bacana Salvador Parabéns a estilícia Tânia Sandra Maurício Estou bege Com o artesanato E o corset Demais Amo Tintim Assisto todos os dias A Iraí Do Centro Beijos para todas E para a Tânia Super profissional Isabel Luiz Da Vila Verde Ligadinha aqui Olha quanto beijo Beijos Quase não bateu De chamar Perdeu o ar aí Alessandra É louco Gente Muito beijo Delicioso Super saboroso Sequinho O bacon não deixa engordurado Não, não fica não Uma gostosura Crocante Eu vou continuar comendo E você fica ligadinho com a gente Um beijo Faz e manda foto Tchau Beijo Até amanhã Se Deus quiser A minha preta É uma treta Fazendo o nosso esquema O Nexquer É um drink O Nexquer É um drink Fazendo todas as nights